Oi gente, eu quero falar algo muito importante. Traga o seu amor imediatamente. Quantas são as pessoas que com certeza já passaram nas ruas, aí tem nas paredes assim, ó, traga o seu amor em dois dias, traga o seu amor em três dias, traga o seu amor em uma semana, sete dias. Você também deve ter visto isso por aí, né? Então, eu quero falar pra você que eu vou te ensinar como que eu entendi, como que a vida me ensinou trazer meu grande amor pra minha vida. Sabe como? Quando eu comecei a pensar, até o fim, até o infinito, a única pessoa que estará do meu lado será quem? Sabe, eu comecei a pensar nisso, a vida batendo, muita coisa acontecendo, vivenciando muitas histórias, né? Aí eu falei assim, caramba, sou eu. A única pessoa que estará comigo até o infinito sou eu. Porque, olha, os filhos crescem e vão viver a vida deles. Às vezes chegam, às vezes o seu marido também vive a vida dele, vai viver a vida dele, larga você. Os amigos também tomam o rumo deles. E você vê que você vai ficando com você o tempo todo. E muitas das vezes você não percebe isso. Então eu quero reafirmar, eu trago sim o seu amor, sabe, de imediato. Tenha mais tempo pra você, tenha mais carinho com você, se perdoe. Porque muitas das vezes você tomou algum tipo de atitude lá no passado, porque faltava maturidade, sabe, você... A gente precisa se perdoar e a gente precisa se amar. Não é você encontrando um grande amor, um marido, não é você, ah, eu vou ter o meu filho, ah, e o meu trabalho, ah, e aquela casa, aquele carro. Não, o que te faz feliz de verdade é você. A única pessoa que pode se tratar que nem uma rainha é você. Porque você é um rei, você é uma rainha. Então a gente precisa entender que as pessoas podem chegar na nossa vida. Podem chegar pra somar, sabe, pra nos fazer se sentir melhor do que a gente descobriu, que descobrimos que somos, né. Então é muito importante você acordar pra vida e ter esse despertar. Meu Deus, pra sempre, quem estará do meu lado? Nos momentos mais difíceis, nas lutas, aonde muitas são as pessoas que irão virar as costas pra você, a única pessoa de verdade que você vai poder contar na sua vida é você. Então você não tem que ter essa distração de querer, ai, eu vou arrumar uma solução. A solução tá na pessoa, tá nos amigos, tá no trabalho. Não, o amor tá dentro de você. Você precisa despertar ele, curtindo cada pedacinho do seu corpo, curtindo as suas dificuldades, porque a gente tem dificuldade, sabe. Nós temos problemas e vamos ter sempre. Não vai ser assim, ai, a blogueira tal tem uma vida perfeita. Não tem. Ela também tem muitos problemas, entendeu. Ai, porque o fulano era do mal e conseguiu vencer na vida. Sabe, a gente tem que entender de uma forma muito simples que quanto mais simplicidade, mais você se conecta com você. O mundo faz muito barulho, ele te ocupa muito. Às vezes é na rede social, às vezes é nas baladas, nas festas, o tempo todo amigos, você fica agitado, sua mente ocupada. Você não se percebe, você não se nota, você não curte a sua companhia. Tanto que você é maravilhoso, maravilhosa. E esse barulho do mundo vai levando anos e anos da sua vida, da sua juventude. Às vezes leva a sua saúde, porque quantas são as pessoas que estão se perdendo com as drogas. Porque quem se ama não vai se permitir, sabe. De repente, quem descobriu o amor próprio, tem muita gente que não descobriu ainda, não vai se permitir se entregar para algo que venha a representar a destruição, a fraqueza, sabe. A derrota da vida dela, de jeito nenhum. Essa pessoa que tem amor próprio, ela tem todo um zelo com a vida dela, com as coisas dela. Claro que a gente vai errar. Claro que a gente vai errar muito ainda, né. Ninguém... Eu erro até hoje, né. Eu falo, caramba, por que eu dei mole aqui? Por que eu dei mole ali? E eu luto tanto, eu trabalho tanto. Mas é normal, faz parte da nossa evolução. Nós estamos na Terra, com certeza. Você não vai levar seu diploma, você não vai levar seu poder, você não vai levar a sua beleza, né. De repente, você que é tão linda, você que é tão lindo. A gente não leva nada, nada. Você não vai levar seus bens, você não vai levar. Então, o que você tem que ter consciência que você é o seu grande amor, que você precisa se dar mais carinho, que você precisa se tratar bem. Prestar atenção até no que você tem botado para dentro do seu corpo. Porque eu tenho certeza que o seu corpo não é seu. O seu corpo foi emprestado por Deus. É a casa do seu espírito. Aonde habita o seu espírito. Então, que você venha se exercitar sim. Porque o exercício, ele te traz saúde mental. Ele te traz saúde emocional, né. O exercício, ele te dá vida longa. Não é vaidade, não. Você fazer um exercício, você deixar de realmente diminuir a quantidade do álcool. Porque o álcool, com certeza, vai destruindo você. Você vê que muitas são as pessoas... Eu conheci uma jovem, rapidamente, madureira, de 19 anos, começou a beber com 12 anos. Não é seu caso, talvez, mas isso acontece, né. A pessoa não ensinaram para ela o amor próprio. Porque os pais também não sabem. Muitas são as pessoas que não sabem. E aí, com 19 anos, ela chegou para mim e falou assim, Eu tenho sofrido muito, um gravetinho de tão sofrida. Ela falou assim, eu não consigo parar de beber. Eu acordo e durmo bebendo. Não consigo ter fome. Então, assim, a gente não pode deixar a vida nos levar. A gente tem que ter, assim, um cuidado. Porque você é preciosa. Porque você é glamouroso. Porque você nasceu para vencer. O justo, ele enverga. Mas Deus não deixa ele quebrar. A vida me ensinou isso. Eu quero compartilhar com você. E que você compartilhe essa mensagem com as pessoas mais queridas da sua vida. Que você espalhe amor, sabe. Que você mande, assim, para aquela pessoa que você fala assim, Não, essa pessoa precisa entender que ela é maravilhosa. Ela não precisa estar se definhando, se castigando para estar perto de alguém que, de repente, sabe, está ali e não é nem para você. Porque o que é seu, meu amor, já está, assim, no projeto, nos planos de Deus, sabe. Então, se cuide, se ame, se descubra, sabe. Descubra tudo mesmo, sabe. Até aquelas partes. É importante. Descubra cada pedacinho, ó. Descubra. Você faz aquele testezinho na maminha, sabe. Assim, para ver se está tudo ok. Levanta o bracinho para ver se está tudo... A maminha está ok. Então, é importante. Sabe, você descobrir o dedinho do seu pé. Curtir todos os detalhes em você. Não esqueça que você é a única pessoa que vai ficar contigo até o infinito, tá bom? Ó, um beijo no coração. Um beijo cheio de amor. Tchau.